No próximo bloco tem Russo Passapulso tocando mais uma música aqui no nosso estúdio. Eu tenho mais uma dica imperdível, hoje é dia das dicas imperdíveis, tá? Este é o último fim de semana do Jazz na fábrica no Sesc Pompeia e vai ter uma atração que a gente pode dizer internacional, é, apesar dela ser brasileira. A Tânia nasceu aqui no Brasil, Tânia Maria, mas vive desde a década de 70 na França. Os shows no Sesc vão apresentar a mistura de jazz, samba e choro que a tornou consagrada no exterior. E não vai voltar Quem entrou já pegou o seu lugar Não faz mal Azar o seu, não vou brigar Esse jeito que é o seu, te pedi pra brigar Sem saber você acerta Se vai me agradar, vai e vem Se vai me agradar, vai e vem